Olá, neste tutorial vou mostrar como se desmonta o ferrolho da carabina CZ452. Na minha opinião, não é necessário desmontar o ferrolho durante o processo de limpeza regular da arma, mas, depois de alguns milhares de tiros, é conveniente desmontá-lo para lubrificar e ver o estado geral dos seus componentes. No caso particular da minha CZ, apenas desmontei o ferrolho pela primeira vez depois de fazer mais de 2300 tiros e este ainda estava perfeitamente lubrificado, com as peças e mola em perfeito estado e não apresentava sujidade significativa. É importante terem atenção que comprei a minha arma usada, com bastantes tiros, e posso afirmar com bastante certeza que o anterior proprietário nunca desmontou o ferrolho. Para se desmontar o ferrolho, é necessário ter uma forma de comprimir a mola do percutor. Um casquilho vazio de .22LR é perfeitamente adequado para a tarefa. Depois de retirado o ferrolho da arma, para o desmontar é necessário Desarmar o percutor, segurando o corpo do ferrolho, arrodando o manípulo, até que a parte traseira do percutor se retraia em relação ao corpo do ferrolho. Apoiar o guia da mola do percutor no casquilho vazio e pressionar um pouco para aliviar a tensão na peça que funciona como segurança. Remover a segurança Aliviar lentamente a força exercida com o ferrolho no casquilho vazio para retirar os componentes. O ferrolho é composto por 6 peças. O corpo do ferrolho, o manípulo, o percutor, a mola, o guia da mola e a segurança. Depois de efetuada a manutenção, para voltar a montar o ferrolho, basta repetir por ordem inversa o espaço descrito anteriormente. Colocar o manípulo no corpo do ferrolho, seguido do percutor, mola e respectivo guia. Apoiar o guia da mola no casquilho vazio, comprimi-lo e colocar a segurança. Armar o percutor, segurando o corpo do ferrolho e rodando o manípulo, até que a parte traseira do percutor avance e fique alinhada com a traseira do ferrolho. Espero que este tutorial tenha sido útil. Em caso afirmativo, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.